Dentro ou fora de casa, eu vivo na velocidade total. E você? Você que se liga na Globo, no ritmo do futebol, emoção para todas as torcidas. Bem-vindo da Meme Globo, haja coração. Este é o maior esporte do planeta. É teste pra cardíaco. Sai que é sua, goleirão. Vem pro jogo, aqui é emoção. Vem pela direita, olha a bola cruzada na área. Quer que sobe, com ferro no pé. Tocca o futebol, vai no gol, vai no gol, vai no gol. Sai de quem? Você que se liga na Globo, está chegando a maior Série B de todos os tempos. Está chegando a Quarta Nobre na tela da Globo. Abrimos a nossa porta de vidro pra te receber com os dois aniversariantes da semana, Pedrinho e Maestro Júnior. Parabéns, feliz aniversário pros dois. Seguinte, hoje você vai ter tudo de Série B, de Série A. É super quarta, a Quarta Nobre. Vamos começar movimentando os nossos repórteres no estádio da Cidadania em Volta Redonda. Vamos com as informações do Botafogo. O repórter é o Bruno Cortes. Tudo bem, Luiz? Botafogo de volta aqui ao local onde conseguiu a última vitória na Série B. 3 a 0 sobre o Remo. Desde então não venceu mais. Um empate, duas derrotas seguidas. E o Marcelo Chamusca mexe no time. Daniel Borges e Diego Gonçalves entram no time titular do Botafogo. Vamos ouvir o Chamusca sobre essas mudanças. E a entrada desses jogadores é pra que a gente ganhe. O Daniel é um atleta que eu já conheço, tem uma fase ofensiva muito boa, acha muito passe por dentro. Então a gente vai poder aproveitar bem alguns espaços que o adversário vai nos proporcionar. E o Diego, além de ter poder de fogo, né, ter boa finalização, tem jogo aéreo também. Está a escalação, sim, juro. Botafogo, então, tem esse time aí, ó. Douglas Borges, vinte e vinte e vinte.